Eu vou fazer uma fogueira pra São João também Preparei a fogueira, esperei meu amor Vim de amanhecer, o sol nascer, o sol se for Pra acender a fogueira, meu vizinho não chegou Eu vou fazer uma fogueira pra São João também E o meu bem me disse que vim acender Eu vou fazer uma fogueira pra São João também E o meu bem me disse que vim acender Passei a noite inteira, não senti o calor Da fogueira que eu fiz, pensando em meu amor Toda fogueira queimava, mas a minha não queimou Eu vou fazer uma fogueira pra São João também E o meu bem me disse que vim acender Eu vou fazer uma fogueira pra São João também E o meu bem me disse que vim acender Preparei a fogueira, esperei meu amor E o dia amanhecer, o sol nascer, o sol se for Pra acender a fogueira, meu vizinho não chegou Eu vou fazer uma fogueira pra São João também E o meu bem me disse que vim acender Eu vou fazer uma fogueira pra São João também E o meu bem me disse que vim acender Passei a noite inteira, não senti o calor Da fogueira que eu fiz, pensando em meu amor Toda fogueira queimava, mas a minha não queimou Eu vou fazer uma fogueira pra São João também E o meu bem me disse que vim acender Eu vou fazer uma fogueira pra São João também E o meu bem me disse que vim acender Viva Santo Otor! Viva! Viva São Pedro e São João! Viva! 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 Viva!